Abertura A minha sorte foi você cair do céu Minha paixão verdadeira Viver a emoção, ganhar teu coração Pra ser feliz a vida inteira Relindo teu sorriso, brilho nos meus olhos Meu anjo, quero o pio Doce nos meus beijos, calor nos meus braços Percumbe de jazmim Chegou no meu espaço, cantando no pedaço O amor que não é brincadeira Pegou me deu um laço, cansou bem no compas E pra ser levantou puera Pueera 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 Levantou puera A minha sorte foi você cair do céu Minha paixão verdadeira Viver a emoção, ganhar teu coração Pra ser feliz a vida inteira Relindo teu sorriso, brilho nos meus olhos Meu anjo, quero o pio Doce nos meus beijos, calor nos meus braços Percumbe de jazmim Chegou no meu espaço, cantando no pedaço O amor que não é brincadeira Pegou me deu um laço, cansou bem no compas E pra ser levantou puera Pueera 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 Chegou no meu espaço, cantando no pedaço O amor que não é brincadeira Pegou me deu um laço, cansou bem no compas E pra ser levantou, levantou puera Pueera 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 Música Música